Olá, alunos da Escola Monsenhor Tonino, especificamente alunos do segundo ano anexo Morrinhos. Nós, esta semana, vamos estar realizando a correção das atividades domiciliares de filosofia que foram propostas na semana passada para vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai estar analisando essas respostas para que vocês possam estar aprofundando o conhecimento de vocês, tá bom? Então, para a gente não, digamos, deixar o vídeo tão longo, eu enviei o link para vocês no grupo do Formulários do Google, vocês entram e a partir do momento que você clica no link, você já entra aqui para essa página, tá bom? E aí, coloca aqui o nome completo e vamos lá para a primeira questão. Sobre os filósofos pré-socráticos, é correto afirmar, a gente viu em sala de aula, pessoal, que os filósofos pré-socráticos foram aqueles que, obviamente, vieram antes de Sócrates, tá bom? Inclusive, a gente viu diversos nomes que vocês, com certeza, fizeram as anotações de vocês. E aí, aqui, vem falar sobre as opções corretas, vamos lá. A primeira opção diz o seguinte, São conhecidos como filósofos da natureza. B. Inspiravam-se nos mitos para produzir ciência. C. Consideravam a natureza caótica e o universo sem sentido. D. Identificam na inspiração divina a única fonte de conhecimento. E a opção é, são caracterizados como poetas ou pensadores românticos. De início, a gente já descarta, pessoal, a opção D e E, porque a gente sabe, por exemplo, que se identificam na inspiração divina e dizer que essa inspiração divina seria unicamente a fonte de conhecimento. A gente sabe que não. Os filósofos, eles já, de cara, batiam de frente com a questão dessa criação divina, tá bom? Por exemplo, A. Também já dá para a gente descartar. São caracterizados como poetas ou pensadores românticos. Também não dá. Não era da natureza dos filósofos, neste ponto tão literal. Para a gente encurtar, pessoal, nós vamos ver que a opção correta seria a opção A, tá bom? São conhecidos como filósofos da natureza. Mas por que como filósofos da natureza? Nós vamos ver bem aqui, eu até tinha buscado para vocês, pessoal. Isso bem daqui, ó. Deixa eu ver bem aqui, pronto. Os filósofos pré-socráticos foram os primeiros sábios gregos a formular uma explicação racional para o mundo sem recorrer ao sobrenatural. Alguns aspectos comuns entre eles podem ser apontados em primeiro lugar. Eram, justamente, estudiosos da natureza, da física, né? Por buscarem entender a organização racional do universo a partir de princípios e leis que o regem, dizemos que eram voltados para a cosmologia. Ou seja, a busca por entre a razão que rege o universo. Então, esta vai ser a resposta da primeira questão, opção A, tá bom? Vamos lá para a segunda questão, que inclusive foi colocado para vocês, pessoal, um vídeo, para que vocês pudessem estar estudando sobre o vídeo e responder as próximas questões. E aí vem a sinalha alternativa que identifica corretamente o autor da frase Esta frase, pessoal, ela é uma frase de Sócrates, tá bom? Quando a gente vai analisar aqui, ó, novamente, ninguém faz o mal voluntariamente, vai dizer que a ignorância, ela vai ser essa força motriz para que as pessoas que não têm conhecimento, elas vão agir de uma conduta não tão boa, de uma conduta severa, uma conduta má, tá bom? Então, opção B, primeira questão, opção A, segunda questão, opção B Vamos lá, terceira questão Assinale a alternativa correta sobre o filósofo Platão Opção A Definir a política como arte de controle social B Na maieutica, aliás, maieutica, identificava a ciência que propiciava o conhecimento Opção C Considera que a filosofia começa com admiração Opção D Percebia na monarquia a forma ideal do governo E opção E Afirma que a virtude é ciência e o vício é ignorância Pessoal, a gente vai ver que Platão, ele vai se identificar Vai ter a sua principal característica justamente por considerar que a filosofia começa com admiração É a partir do momento que você começa a observar, que você começa a analisar determinados fatos que lhes são apresentados e estudá-los Que a filosofia, ela começa a acontecer, tá bom? Então, a opção correta seria a opção C, tá certo? Vamos lá, para a quarta e última questão São Tutomás de Aquino demonstra a existência de Deus de cinco maneiras que são conhecidas como vias, tá bom? Então, eu vou até logo mostrar para vocês A opção correta, pessoal, seria a opção C Apenas os argumentos 1, 2, 3, 4 e 6 Que é o quê? Pelo movimento, pela causa eficiente Pelo contingente e pelo necessário Pelos graus da perfeição Pela finalidade do C Tá bom, pessoal? Então, a opção correta seria estas questões E aí, no fim, você enviava aqui Tá bom? Enviava o seu formulário e, inclusive, eu já recebi o de vocês Tá certo? No mais, pessoal, fiquem com Deus Continue fazendo as atividades de vocês E seguindo o cronograma de estudos Abraço, galerinha Estou com saudade de vocês Até a próxima